Meu nome é Laura Emeja Medo Barbosa, sou estudante de enfermagem e fui bolsista do programa Terapias Não Convencionais em Você, Tensei Você, nos anos 2019, 2020 e 2021. O título do meu plano de trabalho desse ano é Aliviando os Efeitos do Isolamento Social em Idosos e Comunidade Acadêmica com as Práticas Integrativas e Complementares Durante a Pandemia por Covid-19 e fui orientada pela professora Ingrid G. Gutierrez, que também é coordenadora do programa. A atividade principal do meu plano de trabalho é a produção de um livro de receitas e memórias da infância e o público-alvo para realizar essa atividade seriam os idosos cadastrados pela UAT. Porém, esse livro não foi realizado devido a algumas dificuldades que realmente impossibilitaram essa produção. A primeira dificuldade é o meio de comunicação com os idosos, porque muitos idosos não têm acesso fácil aos celulares, muitos não têm, e aqueles que têm acesso, a maioria só tem acesso devido aos familiares. Então, a gente teria que ter disponibilidade de tempo e também disponibilidade do tempo do familiar para poder colher os relatos e as receitas que os idosos gostariam de compartilhar com a gente. Além da produção do livro, haviam outras atividades também planejadas com os idosos e não foram realizadas devido a esse problema com a comunicação com eles. Além do livro e dessas atividades, também há produção de materiais sobre as práticas integrativas e complementares, onde há informações sobre elas. Os materiais produzidos foram sobre aromaterapia, atalacioterapia, que ainda está em produção, ozonioterapia, homeopatia, ventosoterapia e também um vídeo, somente com áudio e imagens, feita para os idosos, sobre a automassagem dos pés. Para a produção desses materiais, foram utilizados programas online, como o Canva e o PouToon, e também foram utilizados para edição de vídeo e procura de imagens, o InShot e o FreePic. Para publicar esses materiais, utilizamos a conta do TNC no Instagram e também temos o YouTube, e também os materiais foram compartilhados, principalmente o vídeo para os idosos com a automassagem dos pés, no WhatsApp. Devido às dificuldades encontradas durante esse período letivo, algumas atividades e também algumas publicações não foram realizadas. Por isso, foi necessária uma adaptação com a participação de eventos e lives, e também webinários e todos voltados para as PICs, além de aulas. Além desses eventos, durante esse período, foi realizada a elaboração de trabalhos de conclusão de curso, com o título de Massa-Terapia como Estratégia para o Bem-Estar da Comunidade Acadêmica, e ele fala sobre o uso da Massa-Terapia dentro da UFs, já que o TNC, já desde 2012, está ofertando a Massa-Terapia para a Comunidade Acadêmica, para funcionários, alunos e também para professores. Algumas atividades planejadas e também alguns materiais não foram realizados, devido a algumas dificuldades encontradas. A primeira que pode ser citada são as demandas curriculares, onde algumas matérias em curso demandaram um pouco mais de tempo para realizar algumas atividades. Temos também os problemas técnicos, onde há necessidade de usar internet e também notebook e celular para essa produção de materiais, e como são utilizados os programas online, pode ocorrer algumas falhas, principalmente no sinal do Wi-Fi, e também falhas técnicas no notebook e no celular. Além disso, há alcance baixo em redes sociais, onde utilizamos o Instagram, e nele dá para a gente saber quantas pessoas estão tendo acesso ao material, porém, não sabemos realmente se essas pessoas estão analisando os materiais, estão colhendo informações. Tem também um contato com os idosos, onde já foi citado, que muitos não têm acesso a celular, não têm acesso à internet, então fica difícil manter a comunicação e o compartilhamento das informações com eles. E também tem o impacto do isolamento social na saúde mental, tanto de idosos quanto da comunidade acadêmica e comunidade externa. Muitos relatos foram recolhidos durante esse período, principalmente de discentes, onde esse período remoto, com muitas atividades, estão ocasionando crises de ansiedade e estresse, então, acaba impactando no alcance dessa população. Diante das dificuldades apresentadas, quais são as estratégias que podem ser adotadas? Primeiro, alcançar a comunidade acadêmica. Alcançando os discentes, os docentes e os funcionários, é possível fortalecer a extensão dentro da UFES. E, de que forma? Pode haver uma parceria entre programas e colegiados, de todos os cursos, em todos os departamentos, para que os alunos, os professores e os funcionários tenham conhecimento sobre os programas e os projetos que estão disponíveis na universidade. E também conhecer as atividades que eles possuem. E outra estratégia é incluir os idosos no mundo digital. Alguns têm acesso somente através dos familiares, mas também tem aqueles que possuem um celular, mas não sabem mexer, não sabem manusear aquele aparelho. Então, seria interessante estar ensinando os idosos a como se comunicar através do celular. E também através de notebook, para que eles se sintam incluídos e também, através dessa inclusão, aproximar eles também diante desse momento de isolamento social e do distanciamento.